Fama de É beat da GM Sai novinha, amo, caio Eu sou fiel, eu não traio 150 rapis O anti-agreda no fato Essa perda não me afeta Eu lutei pra sair da merda Hoje de moto, anti-bicicleta Cuidado lindo, ele te observa Quero gelo, subo alto Só eu e frio, não bebo álcool Na favela ou nas faltas O meu nome é respeitado Quero a fama, ouro e joia Quem não quer me diz agora Caio o Luca, nova moda Comédia ou na baixaba Quem é no pé, não me viram na misé Hoje me é prode de pé Tá tudo mec, ela quer subir no ré No primeiro vivo só em espécie Especo de lobo, guará Só pra poder marular Marinhando em Nova Jazz No Rio de Janeiro é o que mais acontece Se vê ela sofrendo o que nós não merece Quer gastar, quer comprar Quer falar o que quer falar Tudo tá tudo com o meu cria Pode parar, você não vai me encontrar Na minha bag tem Pérolaz e um celular Temos pra ninguém A falha é difícil de achar Só em novinha amo, caro Eu sou fiel, eu não traio 150 na pista Ju anti-agradão No fato Essa perda não me afeta Eu lutei pra sair da merda Hoje de mota, anti-bicicleta